Você sempre quis trabalhar com um steel frame, mas não sabe como projetar sua obra. Hoje eu vou te indicar programas que você pode utilizar para projetar todas as suas obras. São ferramentas que com certeza vão facilitar a sua vida. Essa dica é para vocês, construtores do meu Brasil, que amam projetar exatamente como eu. Eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. E seja muito bem-vindo a Construindo em Steel Frame. O que acontece? Quando eu comecei a projetar, quase 15 anos atrás... 15, eu posso deixar claro. Eu não tinha modelo, eu não tinha template, eu não tinha parâmetro. Eu não tinha nada para seguir, além de alguns manuais americanos e da Nova Zelândia que eu recebi. Na época que eu comecei a projetar, a anônima de Steel Frame mal tinha saído, gente. Porque a gente tinha no máximo alguns manuais da CBSA. E o que acontece? Ao longo desse período, eu fui estudando projetos e encontrei a melhor forma de você dividir os seus projetos por etapas. E eu vou apresentar para você agora essas cinco etapas e quais são os softwares dos programas mais indicados para estar fazendo cada uma delas. Vamos lá. Primeira etapa que a gente tem é o pré-dimensionamento. Depois é o lançamento da estrutura, que vai gerar para a gente um anteprojeto. Depois a gente tem a modelagem e análise estrutural. Depois a gente tem o projeto de fabricação. E por último, a gente vai ter o detalhamento estrutural. E eu vou te falar. Está vendo todas as etapas? Você sabe qual é o problema que a gente tem até hoje? É que eu não encontrei até hoje nenhum, nenhum programinha que fizesse todas essas etapas. De forma simples, descomplicada, com um besta de cabeça. Pois é, olha o problema, né? E agora eu vou te mostrar o caminho mais simples que eu encontrei, que me fez gastar menos tempo à toa e me fez ter menos retrabalho. Então, se você não sabe o caminho, eu vou estar te indicando ele nesse momento. Para nossa primeira etapa que eu falei, o pré-dimensionamento. Qual foi a melhor opção que eu encontrei até hoje? Você não vai gostar muito não, mas eu vou abrir para você. É a planilha. Pois é, são planilhas de Excel em que a gente lança os esforços, a gente lança as cargas e, muitas vezes, a mão. E faz uma análise, faz um pré-dimensionamento das situações do nosso projeto. E aí, depois que a gente fez essa análise, a gente fez esse pré-dimensionamento, chega no nosso segundo item, que é o lançamento da estrutura. Agora, já no lançamento da estrutura, a gente tem programas. E, nesse caso, a gente tem diversas opções no nosso mercado hoje. Lembrando que a grande maioria paga, pouquíssimas delas são gratuitas, tá certo? Deixar isso muito claro para você. Então, vamos lá. Para o lançamento da estrutura, o que a gente tem hoje no mercado? A gente tem os programas da FrameCAD. A gente tem o programa do MCALC LSF. Esse é um programa brasileiro, da galera lá do Sul, é bem bacana. A gente tem o Solidworks, né? Que tem uma galera que já usa bastante. A gente tem o Vertex BD. A gente também tem o SketchUp. Só que o SketchUp sozinho não funciona tão bem. Para fazer o lançamento da estrutura, você tem que ter um plugin. E o plugin que, normalmente, a galera usa é o FrameBuilder MRD. Tá certo? Ou, então, você que já gosta de um negócio mais tridimensional, que não é o SketchUp, você pode ter usado o Revit também. Mas você também, no caso do Revit, vai precisar de alguns plugins. Como o MWF, ou, então, o HCAD, né? Ou, então, o HeavyLink. Desses assim, vou te dizer. Eu gosto muito do MWF. É super completo. E o que eu estou usando até nesse momento, se vocês quiserem anotar, é o HeavyLink. Esse foi o que eu achei com o melhor custo-benefício. Aí, agora, vou te dizer que é o grande ponto da virada. Porque é o quê? A gente vai para a nossa terceira etapa. Eu fiz o pré-dimensionamento. Eu fiz o lançamento da estrutura. Agora, eu tenho que fazer a análise estrutural. Eu tenho que fazer a modelagem da estrutura para ver se tudo que eu estou jogando está indo bem, né? E esse é o grande ponto quando você vai fazer a modelagem e a análise estrutural. Por quê? Nem todos os programas que a gente fez o lançamento da estrutura fazem análise estrutural. E aí, muitas vezes, o que você faz? Você faz o lançamento da estrutura no programa e aí, depois, você tem que redesenhar na modelagem tudo aquilo de novo. Gente, um trabalho de cor. Posso falar isso aqui? Um trabalho de cor. Eu, pelo menos, que coloca. E aí, quando a gente foi buscando programas que fizessem os dois, eu vou falar para você. Está certo? O que a gente tem de programa que faz a modelagem? O FrameCAD, o MCalc LSF, o SolidWorks e o Revit com os plugins dele. MWF, HCAD ou o HeavyLink. Beleza. E aí, o que acontece? Esses programas, eles fazem os dois. Pois é, não sei se vocês repararam, mas eu repeti alguns nomes. Só que esses programas, quase todos eles são pagos. Muitas vezes, a gente não consegue baixar eles. É gratuito, versão trial, etc. E aí, caso você não consiga e você esteja no começo e queira pegar um negócio gratuito para não ter custo, o ideal é você redesenhar tudo. E aí, quando você for redesenhar, quais são os programas de modelagem estrutural que são mais comuns no mercado e que são bons para o Steel Frame que você pode usar sem nenhum tipo de problema? São o SAIPCAD, o SAP2000, o STRAP e o SCIA. E eu vou te dizer, gente, que por muito tempo, eu fiz essa conexão de um programa de lançamento com o SAP2000. Pois é, o SAP2000 é um excelente programa de modelagem, só que tem isso. Ele não liga com um programa de lançamento da estrutura. Faz uma exportação ou outra, mas você tem que rever as barras, as condições de contorno. É um inferno. No fundo, você tem que redesenhar quase tudo, viu, gente? Mas está valendo, né? Se você, às vezes, domina ele, você vai mais rápido do que eu. E aí, você fez a modelagem, você fez a análise estrutural, você verificou que o pré-dimensionamento, o lançamento da estrutura, estava tudo certo. Aí, você vai para a nossa quarta etapa. A quarta etapa é o projeto de fabricação das peças. Esse projeto de fabricação é o desenho, é o detalhamento das treliças, dos painéis, e que muitos, na verdade, a grande maioria dos programas de lançamento da estrutura fazem, está certo? Só que, se você for trabalhar com uma máquina engenheirada, ou um perfil engenheirado, né, que a gente tem, que é quando você tem aquela máquina que leu seu projeto e fabrica exatamente o que você desenhou, aí você tem que desenhar num programa ligado às máquinas. Pois é. E quais são as máquinas que hoje a gente encontra aqui no mercado brasileiro? É a Frame Card, é a Pinnacle e a Whole Week. Então, quando você estiver fazendo a parte de lançamento da estrutura, né, quando você estiver fazendo detalhamento, busque programas que liguem, que conectem com essa máquina para evitar o retrabalho de depois ter que desenhar o seu projeto para ser lido por uma máquina de perfil engenheirado. Porque eu vou te contar um segredo, gente. Pode sair erro. Eu já tive problema com isso, em que a gente desenhou uma coisa, e na hora de redesenhar o projeto de fabricação para a máquina que ia, o que aconteceu? E aí, por último, o último item de todos, e essa aí eu tenho uma péssima notícia para você, é o detalhamento estrutural. E a péssima notícia é que, meu amigo, não tem jeito. Essa etapa do detalhamento estrutural é na mão mesmo. E quando a gente fala de detalhamento estrutural, é aquele perfil extra, né, aquela chapa de boceira, é o aumento do número de parafusos, né, são os contrapartamentos. Tudo isso não tem como. A gente tem que fazer na mão mesmo, entendeu? Desenhar. Não tem como. Ainda não encontrei um programa que desse todos esses detalhamentos já pronto. Eu sei que no concreto tem, né, eu acho que até de metálica tem, não sei não. Mas no Steel Frame a gente ainda não tem. E eu vou te dizer, né, não fique tão triste. Por quê? A boa notícia é que apesar da gente não ter um programa que gere todos esses detalhes de reforços e contraventamentos, tá certo, prontos para a gente, a gente tem uma biblioteca muito ampla disponível. Você pode procurar na internet lá no site da CDCA ou então em instituições internacionais que a gente tem, né, que entregam já vários detalhamentos prontos. Outro lugar que você pode encontrar também tudo pronto é dentro do DPS. DPS é o nosso programa, né, o nosso treinamento aqui na Dama do Gesso para você que quer se tornar um projetista de Steel Frame. E lá a gente entrega uma biblioteca já completa para você com detalhes do Brasil, americanos, neozelandeses, australianos, além de dar dicas de vários manuais interessantes. Então se você quiser, né, pular a etapa e por um caminho mais simples, não dá bobeira, aqui embaixo a gente tem o link do nosso treinamento DPS. Mas aí, conta para mim, você já conhecia algum desses programas? Você já usava algum desses programas? Ou você já usa algum deles, né, na sua obra? Comenta aqui embaixo para mim, para eu até ter uma noção do que a galera está usando para projetar. Isso é muito importante eu saber, o que o mercado está mais usando. E deixa eu te ajudar, né, a projetar de forma mais eficiente, mostrar um caminho que hoje eu, Helena Rodrigues, estou fazendo nos meus projetos. É só você entrar no DPS, tá certo? O nosso treinamento online para execução de projetos de Steel Frame tem o link aqui de baixo. E deixa eu te falar uma coisa, se esse vídeo te ajudou, se você conhece outro projetista que quer aprender Steel Frame também, ou aquele seu parceiro, aquele seu colega que você quer treinar, não deixe de pegar esse vídeo e encaminhar para ele, a gente tem uma setinha aqui embaixo do vídeo, ó, compartilhar. Se você gostou desse vídeo e quer ver outras dicas também, não deixe de continuar aqui no meu canal e continuar na nossa playlist, assistindo tudo que a gente tem de treinamento, muita informação gratuita para você. e continua aqui com a gente, viu? Grandes beijos, tchau, tchau, e até o próximo vídeo. A gente se vê já já.